Olá, bom dia! Agora são 9 horas e 58 minutos e o Boletim em Tempo desta sexta-feira começa agora. A polícia registrou duas mortes de ontem para hoje aqui na capital. Em uma delas, bandidos renderam um carteiro, levaram a vítima até um ramal na Zona Leste e o executaram. A repórter Priscila Gama tem as informações. É isso mesmo. O primeiro corpo encontrado foi de um homem que trabalhava como carteiro. Ele não teve o nome divulgado e, segundo a polícia, a vítima foi achada dentro de uma Kombi no ramal do Brasileirinho, na Zona Leste, com as mãos e os pés amarrados. Segundo testemunhas, foram três homens que cometeram o crime, mas isso deve ser investigado. O outro caso foi do idoso Wilson Vieira, de 64 anos. Ele estava desaparecido há quase dois dias, quando foi encontrado em Uigarapé, no Cacau-Pireira, região metropolitana de Manaus. Segundo a família, o idoso teria saído de casa na tarde de quarta-feira em uma canoa e não retornou. A suspeita é que ele tenha perdido o equilíbrio e caído da embarcação. Este caso também deve ser investigado. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Priscila. O Ministério Público Federal do Amazonas instaurou um inquérito para acompanhar as medidas de apoio aos índios venezuelanos, acampados há várias semanas na rodoviária de Manaus. O MPF quer saber quais as ações tomadas pelo governo e prefeitura para o atendimento humanitário a estes imigrantes. Os órgãos têm dez dias para apresentar uma resposta. A falta de troco nos ônibus segue causando polêmica. O problema foi discutido nesta quinta-feira durante uma audiência pública na Câmara Municipal de Manaus. Quem precisa andar de ônibus em Manaus tem que fazer isso. Andar com o dinheiro trocado para evitar dor de cabeça. Fica muito ruim para a gente não ter troco. Às vezes a gente chega na parada que vamos descer e o cobrador ainda não tem o nosso troco. Não dá é o jeito de enfrentar, né? É o jeito de deixar os 20 centavos para lá. O problema é que nem sempre dá para sair de casa com o dinheiro certinho. Se a gente estiver faltando 10 centavos, eles não deixam a gente passar. Mas muitas das vezes eles não têm para repassar 10 centavos, 20 centavos para a gente. Só neste mês foram mais de 200 reclamações pela falta de troco nos ônibus. Situação comum desde o mês passado, quando a tarifa de ônibus foi reajustada de R$ 3,30 para R$ 3,80. E hoje nós estamos recebendo também de denúncias é que muitos usuários estão sendo obrigados a descer dos ônibus em pontos mais próximos e nos terminais. Não tendo o direito de ir até o seu destino final, como muito bem determina a lei. Por lei, o passageiro tem direito ao troco integral após efetuar o pagamento da tarifa no valor até R$ 20,00. Ou seja, quando o cobrador não tiver como repassar o troco, o consumidor não precisa pagar a passagem. O problema é que nem sempre a determinação é cumprida. Segundo os rodoviários, os cobradores são punidos pelas empresas quando liberam a gratuidade. As empresas têm que colocar à disposição de cada cobrador moedas para ela facilitar o troco e não estão cumprindo. Se não tem o troco, o passageiro vai ter que ir de graça. Se o passageiro vai de graça, a empresa não pode punir o cobrador. Nós colocamos uma determinação para a SMTU para ela penalizar não os cobradores, sim as empresas. Se elas não cumprirem, em dar o troco para o usuário em 5 UFMs e também uma questão até do veículo ser apreendido ou até uma sanção maior para as empresas. Vamos apurar, temos várias entidades, vamos repassar esses dados e faremos um procedimento administrativo, uma sindicância para verificar cada caso. O Sindicato das Empresas de Transportes negou a acusação. Não houve nenhuma punição registrada devido ao não cumprimento da lei do troco. Pelo contrário, a empresa tem trabalhado bastante no sentido de buscar o recurso, que é a moeda de 10 centavos, que no início tivemos problema, mas que já foi solucionado. O Sinetran também anunciou que vai ampliar os postos de vendas de passagens para recarregar os cartões. Já está 100% em operação e partimos essa semana para uma nova fase, que seria a implantação de pontos de vendas em áreas na Zona Norte e Zona Leste, que são as áreas que mais necessitam. As denúncias podem ser feitas pelo SAC 118 ou pelo telefone 3632 2784. A Befeza Civil do Amazonas colocou ontem a região do Alto Solimões em situação de alerta e o Baixo Amazonas em situação de atenção. Os municípios que estão em situação de emergência já começaram a ser atendidos com ajuda humanitária. No Alto Solimões, os municípios em alerta são Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Maturá, Santo Antônio do Içá, Tonantins e Atalaia do Norte. Estão em situação de emergência Guajará, Ipixu, Neirunepé e Itamaraty. Os governos federal e estadual estão fazendo atendimento a esses municípios com cestas básicas, kits de medicamentos, de higiene pessoal e ainda hipoclorito de sódio para purificação da água. A SMTU anunciou ontem os vencedores da licitação do serviço de táxi em Manaus. 56 taxistas foram beneficiados. Os novos permissionários têm até 120 dias para fazer o cadastro e o registro. O prazo começa a partir da próxima segunda-feira. Para conseguir a permissão, os classificados no edital precisam apresentar os seguintes documentos. CNH, RG, CPF, comprovante de residência, DUT e dual do veículo, cadastramento no INSS e atestado de sanidade física e mental. Além disso, o veículo do permissionário vai passar por uma vistoria na SMTU e ele vai pagar seis taxas que somam R$ 780. Atualmente, existem mais de 4 mil táxis aqui em Manaus. No entanto, essas 56 placas liberadas pela SMTU não são um acréscimo no número não. Elas pertenciam a permissionários que perderam o direito de trabalhar na profissão por diversos tipos de irregularidades. Primeiro, aquele período de registro referente ao órgão, em relação à vistoria, são dois anos, ela passou isso aí perto de direito. Além de situações de denúncias de venda de placa e outras coisas mais. Tem até casos de pessoas que estavam vendendo a placa pela internet e de permissionários que alugavam o táxi para criminosos. Foram várias situações, vendeu a placa na internet, vendeu a placa no jornal, a gente abre o procedimento, verificamos o cadastro dele e com isso ele perde direito em relação àquela permissão. Esse taxista trabalha há mais de 20 anos na praça. Ele diz que conhece pessoas que alugam placas. Eu conheço muita gente que aluga, né? Mas é regular? É regular, é regular. Porque não pode, né? O certo é, se é uma concessão, era para ser um tipo assim, se eu não quero mais ser taxista, vou ter que alugar minha placa, então eu pego, passar em frente para um filho, né? E é importante lembrar, alugar placa, ou vender, é irregular. Vale ressaltar que cada permissionário pode cadastrar um motorista como auxiliar. O profissional cadastrado precisa ter dois anos de experiência e ter o carteirão, documento obrigatório para os taxistas. Você vai conhecer agora um pouco mais sobre o Karatê, uma arte marcial que virou esporte e completou 30 anos no Brasil. Uma espécie de meditação. E nos treinos, golpes sincronizados. O Karatê surgiu no Japão e ganhou o mundo. No Brasil completou 30 anos e aqui no Amazonas a arte marcial que virou esporte está em ascensão. Essa academia no bairro São Jorge, que também tem projetos em Iranduba e filial em Boa Vista, tem mais de 150 alunos. E eles garantem, mudaram de vida depois que conheceram essa arte. O Karatê mudou tudo, desde a disciplina, desde o respeito, do amor, porque o Karatê envolve isso. A Duda era super sedentária, mesmo ou apenas aos 11 anos de idade. Optou pelo Karatê e sentiu as mudanças logo no início. O Karatê mudou muita coisa na minha vida, sabe? Eu não fazia nada em casa, ficava no telefone, ficava brincando no celular. Aí depois eu fui no centro de convivência Madalena Cidal e resolvi fazer Karatê. É bom? É ótimo. Já o Christian, de 36 anos, diz que é rotina voltar do trabalho e treinar Karatê e não se vê sem essa atividade. Posso dizer que é um outro mundo, é uma coisa totalmente diferente. Então aqui você se desliga do mundo da parte de fora e cria um outro universo, como você pode mesmo perceber aqui. E não é só a arte marcial em si, mas também a união, a família que existe, que a gente acaba criando uma nova família aqui. O mestre sensei Rosenir Lira é o quarto dan de Karatê. Nesse estilo, ele é o segundo mais graduado no Brasil, tem 40 anos de Karatê. E resume o esporte como algo que gera disciplina e respeito. No Karatê nós trabalhamos um conteúdo ético e moral muito forte, trabalhamos a disciplina, trabalhamos a convivência entre as pessoas, trabalhamos o respeito. E aqui a gente aprende sobre regras, sobre convivência, sobre respeito, sobre a importância de obedecer as regras. Em 2020, o Karatê vai fazer parte dos Jogos Olímpicos e os futuros atletas já começam a treinar forte. Olha aí o André, só tem 7 anos de idade e já sabe bem a rotina de treinos. Eu gosto de fazer, alongar, fazer um monte de coisa de arte marciais. Taikyuki, Sononite, Taikyuki, Sononite, Taikyuki, Sonusan, defesa pessoal, para se defender. Eu sei fazer um monte de coisa, só que tudo legal. Quem sabe daqui não saiam grandes campeões na vida e no esporte. Eu sei fazer um monte de coisa, só que tudo legal foi ótimo, né? O Boletim em Tempo Manhã termina aqui, são 10 horas e 8 minutos. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50 no programa agora. A gente se vê já já. Tchau, tchau. A gente se vê já.